Hoje eu vou virar heróis da vida real no Minecraft, depois eu vou assistir vídeos de Tente Não Ri Depois disso eu vou ver os 10 produtos mais bizarros do Mercado Livre E no final eu vou assistir os vídeos mais virais dos Youtubers Mas primeiro eu vou virar heróis da vida real no Minecraft Chegou o grande dia do nosso show! Então vamos começar... Pera, não veio ninguém... Será que ninguém quer assistir a gente? Ah, que som é esse? Pera, as pessoas acabaram de chegar! Ah, então vamos começar o show! E se você também quiser assistir, é só estar garantindo seus ingressos O show vai estar passando por todas essas cidades! No vídeo de hoje eu vou mostrar 6 heróis da vida real no Minecraft Cada um tem poderes diferentes e é muito poderoso Qual deles será que é o mais forte? O primeiro que eu vou pegar é o Superman Uau, olha essa armadura, ela é irada! O que será que dá pra... Nossa, eu tô voando! Eu tô voando muito rápido! Legal, mas deixa eu ver os poderes dele O que será que esse R aqui faz? Ai, o laser de calor! Isso é muito forte! Será que dá muito dano em uma ovelha? Deixa eu ver! Caramba, ela morreu muito rápido! Mas eu ainda tenho mais poderes! O que será que dá pra fazer? Deixa eu ver o poder do F Nossa, é um sopro de gelo! Congela tudo, até os blocos! Isso pode ser muito útil! O Superman é muito legal, mas agora eu quero testar o Batman Ué, o que tá acontecendo? Eu não consigo pegar ele! Que apareceu um livro? Robin está preso nessas coordenadas Salve ele pra poder virar o Batman Entendi, então pra eu pegar as outras armaduras Eu tenho que cumprir desafios! E eu fiquei sabendo que a do Homem-Aranha tem um poder muito forte Eu quero logo chegar nela pra ver o que poder é Beleza, mas então pra eu conseguir virar o Batman Eu preciso achar o Robin Socorro, alguém me salva! O que? Isso foi a voz do Naru? Eu preciso ver o que é isso Alguém me ajuda, eu tô preso! Naru, Cadris, você tá como um super-homem? E você tá como o Robin? Gostou? É, eu fiquei no estilo, né? Tá legal, mas o que você tá fazendo aqui? Cadris, me ajuda! Alguém me prendeu aqui e eu não sei o que fazer Acho que foi o Coringa Coringa? Ele é inimigo do Batman Eu vou pegar a armadura dele depois de soltar o Robin Então sou eu mesmo! Pode me salvar e você vira o Batman E a gente derrota aquele Coringa bobão Mas, Naru, eu não sei como te salvar Ah, Cadris, você tem que ter algum poder pra conseguir quebrar o Obsidian Tá, calma, deixa eu tentar usar o meu raio laser Laser! É, não fez nenhum arranhão Ai, que chato! Eu vou tentar outra coisa, já sei Eu vou usar o Sopro de Gelo Sopro de Gelo? Cadris, cuidado pra não me congelar Calma, é só eu congelar aqui a Obsidian Boa, a Obsidian congelou! Caraca, conseguiu quebrar o Obsidian que nem vidro Eu nunca tinha visto isso Esses poderes são muito fortes, como assim? Valeu por me salvar, Cadris Agora, vamos lá resolver com aquele maluco risadinha Calma, Naru, antes eu vou virar o Batman Ah, é verdade, vamos logo ver os poderes dele Uau, tem muita armadura legal Eu preciso cumprir desafios pra conseguir eles O desafio do Batman foi salvar você Entendi, e depois do Batman vai vir o Hulk Que legal! Muito, mas antes, eu vou deixar a do Superman aqui E agora eu vou pegar a do Batman Nossa, essa armadura do Batman é muito da hora Eu tô me sentindo até mais sorte que o Superman Mas e agora, Cadris? O que você ganhou de poder? Eu ganhei um gancho e até esse bumerangue do Batman Será que ele é forte? Ai, ai, é forte sim Precisa jogar mais não Eu sou zentro pra te trollar E esse gancho faz o quê? Ah, deixa eu ver Uou, eu tô subindo com esse gancho Que isso, você tá voando? Voando eu não tô, né, Naru? O Batman não voa Ah, é verdade O Batman também é bem forte Eu gostei dele E esse Hulk aqui? Ele é mais alto que todo mundo Deve ser o mais forte Verdade, deixa eu ver se eu consigo trocar por ele Eita, apareceu um livro aqui O Coringa está causando muita bagunça pelo mundo Derrote ele pra poder virar o Hulk Vá pra Bate Caverna Pra poder usar o raio-x Mas Bate Caverna? Nossa, Cadris, o que é isso aqui? Deve ser isso, vamos ver Olha, então esse é o Bate Computador na Bate Caverna Ô, Cadris O que foi? O Batman pegou o Bate Terno e o Bate Sapo Pra onde ele foi? É, sei não Pra um batizado Que batizado? Que piada boa Ah, é, agora vamos ver o que tem no Bate Computador Vamos ver Olha, o Bate Computador nos mostrou quais são as coordenadas Bora lá falar com esse Coringa Se ele vier com risadinha é só dar um tapa nele Eu acho que ele vai vir bastante Vem, vamos As coordenadas dão aqui nessa casa Será que é a casa dele? É que assim, tem uma cabeça dele gigante na casa Então acho que é a casa dele mesmo É, faz sentido Mas, Cadris, você tem como ver atrás da parede tipo um raio-x? O Bate Computador me deu uma habilidade nova Mas eu nem testei ainda Deixa eu ver Uou, eu tô conseguindo ver e ouvir também Por que isso tá tão sério? E aí você ouviu o que? Ele tá ali dentro do computador Parece que ele tem um refém Eita, nós vamos salvar ele Vem, Cadris Daru, o que você tá fazendo? Tá limpando o chão? Xiu, Cadris O doideão da casa vai ouvir a gente Ah, mas isso é muito lento Eu vou entrar logo Ai, você é muito chato Isso sim Ei, Coringa Peioso A gente veio impedir você Olha só, Villager Temos visita Sejam muito bem-vindos Ai, ele parece tão elec Dá até medo Carol, você esqueceu que é o Robin? Ah, é verdade, né? Eu sou o Robin Você vai ver só a Coringa Oh, Céus Eu estou morrendo de medo Cadris, cuidado Ele tá armado Mais um passo E eu vou atirar nesse Villager Você não teria coragem? Ah, é Não Enganei o Robin Bobão Desista, você tá cercado Vocês nunca vão conseguir me alcançar Ai, me puxaram aqui, ó O que você tem a dizer agora? Ah, aperte a minha mão Ai, eu levei um choque Ai, esse Coringa já torrou minha paciência Toma isso Ai, ai, pare, não Eu vou embora Droga, eu queria ter acabado com ele O Batman não mata ninguém Então assim, tá bom Pelo menos a gente conseguiu salvar esse Villager Coitado, devia tá morrendo de medo do Coringa Rindo do ouvido dele toda hora Daru, eu lembrei Agora que a gente derrotou o Coringa Eu posso virar o Hulk Boa, vai lá então Enquanto eu levo o Villager pra vila dele Vamos lá, amigão Beleza, então eu tô indo Mas agora eu vou finalmente Conseguir testar a armadura do Hulk Eu vou só guardar a armadura do Batman aqui E agora pegar a armadura do Hulk Uou, parece até que eu aumentei de altura Que eu aumentei mesmo E eu virei o Hulk super forte O que será que dá pra fazer? E se eu pular, será que... Nossa, é muito alto Muito alto mesmo Ufa, ainda bem que essa armadura me protege Mas peraí, então se eu correr e pular Ai, nossa, eu pulo até mais alto Mas calma, deixa eu ver o que dá pra fazer Sendo o Hulk Além de ficar pulando igual um coelho O F é outra coisa Deixa eu ver o que ele faz Uou, eu realmente esmaguei o chão Haha, o Hulk esmaga Tá, agora deixa eu ver esse daqui Esse eu quero testar perto das cobaias-ovelhas Parece que se eu apertar a letra C Uou, nossa Apagou tudo que tinha em volta Eu achei legal Mas dessa vez eu quero testar essa mala aqui Ah, é verdade Eu esqueci que não dá E chegou outro livro Vamos ver o que eu preciso fazer Destrua a vila mais próxima a que encontrar Pode deixar os villagers vivos Mas quebre todas as casas Ah, então quer dizer que o Hulk Precisa esmagar uma vila Eu tô indo Eu achei essa vila E vai ser nela mesmo que eu vou atacar Ah, eu já chego até pulando É isso aí E agora, bom Essa casa foi de primeira Agora eu vou cavar essa casa Cava, cava, cava E explode Haha Mas pelo menos agora não tem como errar Bom, explodiu tudo E o melhor de tudo é que eu não tomei dano nenhum Porque o Hulk não toma dano E agora que eu já consegui destruir a vila Eu posso ver se eu consigo a armadura do Homem de Ferro Mas bem, como eu já terminei o objetivo do Hulk Que detonei aquela vila Eu posso escolher o Homem de Ferro Eu vou deixar a armadura do Hulk aqui então E agora eu posso pegar a armadura do... Ué, calma aí Isso é uma maleta? Como que... Eita Calma aí Então essa é a armadura portátil do Homem de Ferro Mas como assim? Ela é muito ruim Ela não funciona Me dá a armadura do Flash Eu não quero mais essa não Outro livro Vamos ver Pra conseguir melhorar a armadura Você precisa do reator Tente procurar ela Se prepare pra luta Eu ainda vou ter que procurar voando Isso é muito perigoso Agora deixa eu testar Ver quais são os poderes disso daqui Eita, parece que saiu algo aqui Uau, parece que tá funcionando bem agora Eu tô voando, eu tô voando Ai, eu tô caindo, eu tô caindo O problema é que o Livro não deu a coordenada nem nada Eu vou ter que procurar só voando mesmo Ué, que zumbis são aqueles ali? Olha, tem um item ali Eu acho que é o reator Tomem essa, zumbis Vocês precisam me dar o reator do Homem de Ferro Me dê o reator Tomem isso Voa, consegui derrotar os zumbis Que estavam protegendo o reator Que agora eu consigo melhorar a versão do meu Homem de Ferro Caramba, agora sim Eu consigo voar e usar poderes melhores Mas quer saber? Eu queria mesmo era virar o Flash Ele deve ser muito mais sorte E como agora eu finalmente vou conseguir testar a armadura do Flash Eu vou só guardar a minha armadura aqui do Homem de Ferro Pra tá pegando a do Flash Nossa, eu sinto que eu posso correr muito rápido Eu virei um velocista de verdade Não tem ninguém mais rápido do que eu Não é esse O quê? Essa não É o Flash Reverso Então você quer o Flash, não é? Não, eu sou o Cadres E essa roupa é de quem então? Da mãe Joana? É, sou eu mesmo Então tome isso E aceite o meu desafio O que é isso? Ah, mais um livro Abre logo Tá bom Pra conseguir virar o Homem-Aranha Você precisa vencer do Flash Reverso Em uma corrida de velocistas Vence quem passar da linha de chegada primeiro Que ganha do Flash Reverso em uma corrida Ele com certeza é mais acostumado a correr do que eu Eu comecei agora Então quer dizer que você está desistindo, não é? Eu, é, não Eu não desisto Galera, eu não vou conseguir ganhar dele Perfeito Então que comece o desafio Que, como assim? Onde que a gente tá? Relaxa, garoto Eu transportei a gente pra daqui do lado Ah, então tá bom Eu vou contar até três E quem chegar no ponto de chegada primeiro Vence Se você me vencer Eu deixo você usar a armadura de herói que quiser Até a do Homem-Aranha? Sim, ele também Interessante Mas e se eu perder? Eu vou absorver o poder de todas as armaduras E destruir o mundo que você vive Nossa, não Isso é muito perigoso Mas eu preciso da armadura de Homem-Aranha Só assim pra eu derrotar o Venom Muito bem Vamos começar Três Dois Um Valendo Ai, corre, Cadres Corre Mas o que é isso? Esse garoto passou na minha frente Eu vou terminar antes do flash reverso Aí é boa Consegui O quê? Como assim? Ele chegou primeiro Não Eu venci Agora posso usar a armadura do Homem-Aranha Todas as armaduras foram muito fortes Mas finalmente chegamos na mais especial E agora eu vou finalmente conseguir A armadura do Homem-Aranha Eu vou só guardar a armadura aqui E agora pegar a dele Pronto Nossa, olha Eu consigo ver os mobs de um jeito diferente Eles estão em raio-x Mas o que eu realmente quero saber É se eu consigo usar a teia pra me locomover Uou Isso é muito divertido Cadres, me ajuda Atos, com o quê? Com o seu cérebro Pra eu comer ele todo Ah não Meu amigo virou o Venom Eu tenho que salvar ele Você nunca vai me impedir, Cadres É isso que a gente vai ver Eu só preciso de mais uma chance Então toma isso Vai, calma, Cadres Vamos conversar Não E você vai ser a vítima Das minhas garras de aranha Não Cadres O que aconteceu? Eu te salvei, Atos Você tinha sido consumido pelo Venom Obrigado, Cadres Você me salvou Não tem de que, Atos Mas, Cadres Eu posso usar suas armaduras Só uma delas seria legal Hum, pode Vai, Atos Escolhe uma Valeu Eu quero a do Homem de Ferro Ela é mais legal Essa foi difícil de fazer Eu precisei procurar pelo reator E, Atos Cadê você? Legal, Cadres Tchau Ai, essa armadura é minha, Atos Hoje eu vou ver os memes mais engraçados do Minecraft Será que eu vou conseguir rir menos que cinco vezes? E a primeira coisa é isso daqui O cara foi pegar madeira E a árvore está correndo Arvore E ele pegou a árvore com a língua Tá bom Eu não ri, eu não ri Agora ele entrou dentro da casa Foi guardar alguma coisa Eu acho que ele vai colocar a areia ali no Ai, tá difícil, tá difícil Agora, 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 agora tá, tá girando tudo Daqui a pouco ele vai até voar Que isso? Pera Ele bateu no real golem Eu já ri a primeira vez Agora eu só tenho mais quatro chances Tá, mas vamos ver agora Ele foi ali pro lado do vil Ele pegou a cabeça do villager na mão E o villager morreu O que é isso? Agora ele comeu a cabeça e voltou ao normal Isso não faz o menor sentido Mas peraí, se eu fosse ele eu corria Porque o Iron Golem apareceu e trouxe a família dele inteira Corre daí, Steve, corre Eles estão todos atrás de você E nossa, ele fez um portal mais rápido que o Geleia Mas agora ele foi pro Nether E os Iron Golems estão atrás Como é que ele vai fugir deles? Vai lá, Steve, acha uma solução Ele pulou O que que ele foi em cima do Ghast? Ele sentou em cima do Ghast E agora o Ghast tá levando eles Isso não faz o menor sentido Mas eu não posso ir, eu não posso ir Agora o resto O Ghast foi embora O Ghast só deu tchau e falou Eu fiz minha parte E olha o que que apareceu Os Blazes Será que vão atacar ele? Vão atacar Mas ele tá defendendo de tudo O cara é muito bom Ele derrotou todos os Blazes e agora Quê? Olha o jeito que ele tá andando Mas peraí Os Iron Golems estão vindo atrás deles É melhor eles correrem daí Corre, corre O cara montou no Steve E agora eles vão fugir assim O Steve até nada na lava Mas e agora? O que que ele vai fazer? Ele esticou o braço Faz muito sentido E ele fez um portal Na horizontal Isso nem existe Mas tá bom Agora ele pulou ali dentro Foge rápido Agora ele voltou pro mundo normal E aí o Steve O que que você vai fazer? Nossa Olha o jeito que ele quebra a terra Agora ele colocou um balde de lava Ele fez uma trepe pros Iron Golems É Ele realmente foi esperto nessa Mas e agora? Ele viu o sapo Ele quebrou o sapo Ele quebrou o sapo Não faz o menor sentido isso Mas tá Agora ele tá com um sapo na mão E na outra um arco, né? Tá E agora ele vai Ele vai jogar o sapo? Ele pegou e jogou o sapo com o arco Meu Deus Um sapo engoliu o outro E agora criou um buraco negro É melhor vocês correrem daí Sai correndo Sai correndo Olha o tamanho disso Será que eles vão sobreviver? Pera O Steve olhou pra baixo E agora ele tá quebrando do jeito Nada a ver dele, né? Mas o buraco negro tá chegando Ele precisa ser rápido Ele se jogou Onde será que ele foi parar? Na caverna do Arden Mas olha os Arden Apareceram E tão correndo atrás deles Foge Nossa, que perigo Que perigo O que eles vão fazer? Ah não Eles tão cercados agora Vai ser o fim deles O Steve tá quebrando do jeito Bugado de novo Pra fugir dali Mas eles Eles encontraram lá Tá Eu não vou rir Tá, mas agora O Steve pegou o olho do Enderman com a mão Ok Beleza Eles tão voltando ali pra cima agora E Eu espero que ele não me faça rir Né Steve? Não me faça rir Tem um monte de golem atrás deles de novo Dá um jeito de fugir daí Por que que você tá colocando barco? Barco é lento Eles tão voando com barco Mas agora o Steve ativou o poder dele de novo E aonde que ele tá? No portal Ele encontrou o portal E agora Ele mexeu no teto Pra todos os golems caírem na lava De novo Ele pegou e fez uma trepe Pros golems Mas agora Ele quer ir pro Nether E o que será que ele vai fazer lá? Pra derrotar o Ender Dragon Olha O Ender Dragon já tá ali E o Steve tá com um sapo na mão O que que ele vai colocar um sapo ali? Não Não O sapo engoliu o Ender Dragon Mano Não faz o menor sentido Ah não Agora eu só tenho mais três chances E esse foi só o primeiro vídeo Esse daqui é o nível 3 E ele já começa a ficar mais engraçado É O cara tá alimentando a galinha A galinha ela cresce sem parar Tá Imagina o tamanho do ovo Que essa galinha não deve botar Mas tá Agora ele bateu E ela dropou um ovo Foi só falar Mas o que que esse ovo aí faz? Um shulker? Não faz o menor sentido Mas tá Ele pegou o shulker na mão E agora ele vai jogar de volta na galinha E ela vai começar a flutuar E ela vai começar a flutuar Adeus galinha Peraí Tem um Steve ali O Steve vai fazer o que? Ele tá abrindo o shulker E ele pegou um sapo Um sapo de novo não velho Na primeira vez eu já ri Agora você vem com um sapo de novo Tá Mas o que será que esse sapo vai fazer agora? Ele olhou ali pra gente Ele tá comendo tudo Ele pegou até a cabeça e eu morri Tá Mas o cara renasceu E agora tem um monte de cama ali Tá Mas vamos lá O cara deitou E ele ficou esticado E ele nasceu esticado Isso não foi uma risada Isso não foi uma risada Tá Mas vamos lá Agora ele vai indo o carrinho E o carrinho dá voltas Ele gira ali O trilho ele gira Olha Até o villager conseguiu ir ali O villager tá dando um mortal Meu Deus O villager tá virando meio rápido O villager O que que você tá fazendo? Meu Deus Pra onde será que o Steve foi? Ele deu a volta na terra e agora Mano Ele deu a volta na terra e caiu direto na cabeça Agora eu só tenho mais duas chances E o problema é que agora vai ficar mais engraçado Mas será que eu vou conseguir? Tá A continuação agora é ele fugindo do iron golem E ele Ele vai pegar o sol Ele tá trazendo o sol O que que vai acontecer? Ele pegou o sol na mão E agora vai jogar com a flecha Nossa Explodiu todos os iron golem Ih Até caiu um villager do céu do nada né E agora ficou de ponta cabeça E ele faz troca de ponta cabeça também Tá bom Tá Até a troca dele É de ponta cabeça Ao invés de tecer sobe Isso daqui não faz o menor sentido Mas nossa Steve olha pra trás Tem um zumbi O que que ele vai fazer? Pera Ele explodiu O zumbi explodiu Tá Mas vamos lá O Steve tá quebrando tudo ali Eu acho que ele vai fazer uma plantação agora Plantação do que que ele vai fazer? Ele colocou um porco ali no meio Eu não tô entendendo nada De novo De novo Ele pegou e espremeu a cabeça E agora Ele montou no porco E eles tão voando Mas agora o Steve vai tomar uma poção de força Só que Vai acontecer algo estranho com ele Tá Ele já tá com a poção de força ali E ele vai jogar um monte no pé dele E olha o que vai acontecer O Steve Ele ficou muito forte E ele até bateu na gente E jogou muito pra longe Tá Mas vamos lá Você vai vencer esse Steve do mal Ele pegou e fez uma espada gigante Tá Existe isso no Minecraft Olha o Steve bombado Vindo Ele vai jogar A espada Como se fosse um arco Esse é o Minecraft mais nada a ver Que eu já vi na minha vida Tá Mas vamos lá Agora é o próximo vídeo E o cara tá colocando ali Cobolstone Agora ele colocou redstone Eu acho que ele vai fazer um pistão com isso É Ele fez um pistão O que que vai vir de engraçado nisso daí? Ah Ele encontrou o amigo Steve dele ali embaixo E eu não sei o que que esse amigo dele tá fazendo Ele colocou lava ali Num caldeirão Agora o amigo colocou um pistão Agora Agora eles vão ativar e A lava não virou obsidian Por tá no caldeirão Mas peraí Então como ela tá embaixo d'água Se alguém acabar pisando nela Não vai tomar dano né? Tá O Steve ali resolveu testar Ele tá tomando dano Sai daí Steve Eu avisei Tá Agora o cara tá pegando ali Construindo uma ponte no Nether Essa ponte é bem rápida né? Deve ser pra ele passar na velocidade da luz Tá Mas vamos lá Ele tá colocando ali os últimos blocos de gelo E Pera Mano não dá velho Nada parece um cara na velocidade da luz E dá até esse gritinho Tá Agora um cara tá ali minerando Embaixo da terra né? E O que que vai acontecer de engraçado? Tá Quebrou a picareta dele E apare... Esse definitivamente é o cara mais azarado Que tem no mundo Tá Agora ele tá olhando ali Pra um ovo de tartaruga Ele vai tentar quebrar o ovo Nossa Um milhão de bigornas Não quebra um ovo Vai vir um player ali Também não deve quebrar né? Quebra É o Minecraft né? O Minecraft sem sentido algum Eu com nove anos construindo uma casa no Minecraft Tudo no sobrevivente Ah não Quem nunca fez uma casa de diamante e falou que foi no survival? Ai mas agora eu só tenho mais uma chance Se eu rir mais uma vez eu perco Eu não posso perder Eu não vou rir mais Tá vamos lá Voltou o Steve agora e... O que que será que ele vai fazer? Daqui a pouco ele aparece com um sapo de novo Não Dessa vez ele pegou uma teia e elytra O que que ele vai fazer com essas duas coisas? Colocou a teia no chão E agora vai vestir elytra Não faz o menor sentido O que que ele tá fazendo? Ele tá indo ali na teia Pra ver se ele consegue voar Mas ele não vai conseguir voar assim Não faz o menor sentido Eu já devia ter percebido que o Minecraft não faz sentido há muito tempo Tá agora ele tá andando ali E ele tá com fome O que será que ele vai usar pra comer? Ah Não tem comida nenhuma Pera Ele tirou o peito de... Eu não vou rir Eu não vou rir Eu não vou rir disso Ele tá comendo a própria carne Olha o jeito que ele tá Mano que negócio Não é nada a ver Ah mas eu não consegui E eu perdi esse desafio E agora só porque eu perdi Eu quero que vocês me mandem um desafio no meu Instagram E dependendo do desafio que você mandar Eu vou fazer Mas então o vídeo foi esse Te espero lá Tchau Esse é o Mercado Livre Qualquer coisa pode ser vendida aqui E hoje eu vou ver as coisas mais bizarras que estão à venda Começando por esse daqui Um peido engarrafado do Neymar Quem é que vai comprar peido de outra pessoa? Ainda mais pagando 80 reais em um peido E o pior é que ali embaixo ainda tá escrito produto novo Como se fosse alguma grande vantagem ter algum peido novo, né? E se a gente descer mais um pouco A gente descobre que 28 pessoas Sério, eu não consigo entender 28 pessoas compraram o peido engarrafado do Neymar Como é que as pessoas acreditam nisso? No máximo que vai ter aí dentro vai ser o peido de quem vendeu essa garrafa Garrafa A segunda coisa que eles colocaram pra vender Foi um cachorro Pera aí Vendo leão Eu acho que isso aí não é um leão, né? Tá escrito alguma coisa ali embaixo Às vezes late Mas é porque ele sabe falar em outros idiomas Ah, é Com certeza é isso Sério, será que alguém acredita que isso daí é um leão? Olha, cara Isso não tem nada a ver com leão Se eu vier aqui no Google e pesquisar leão A gente consegue ver a diferença entre um leão de verdade E esse daí que tá sendo vendido E agora que eu pensei em uma coisa nada a ver Se fosse um leão de verdade Como é que a pessoa ia entregar isso na casa de outra? Ela ia mandar pelo correio? Não faz sentido Deixa eu ver a próxima coisa que eles estão vendendo na internet Vendo filhote do Batman por 550 reais Vai ter gente dizendo que é um gato Gente, se não tem dinheiro pra comprar Não atrapalha a venda dos outros É, só tem um pequeno problema, né? Esse é o filhote do Batman Olha, não é porque eu não tenho dinheiro pra comprar Até porque isso daí deve ser bem caro, né? O filho do Batman De verdade, né? Eu nem sabia que o Batman tinha filho Mas pelo ver se ele tem Mas isso daí tá parecendo um gato preto com asa E ainda colocaram um dentinho nele Pra parecer um vampiro Isso daí não tá parecendo nem um Batman Tá parecendo um vampiro misturado com um morcego E por incrível que pareça Esses ainda são os produtos normais Porque daqui pra frente vai começar a ficar cada vez mais bizarro Até porque o próximo é uma pessoa que tá vendendo uma tampinha de caneta Bic Mastigada Sério, eu morria de raiva quando eu estudava E eu emprestava minha caneta pros outros E voltava desse jeito A pessoa acha mesmo que eu vou comprar uma tampinha assim E o pior de tudo é que a pessoa tá vendendo isso por 6 reais Por esse preço eu consigo comprar um monte de caneta Que até funciona, não vem só a tampinha Mas já o próximo, ele tá vendendo uma mesa desmontada Você já imaginou como seria uma mesa desmontada? Provavelmente você tá imaginando que é uma mesa de madeira Que vem com as madeiras ali E alguma parte pra você colocar em cima Mas essa daqui não Essa daqui ele pegou e fez uma mesa de vidro desmontada E olha só como ela vem Ela vem dentro da caixa, meu Deus Não dá, não dá Ele simplesmente quebrou a mesa dele E colocou todos os cacos dentro de uma caixa Como é que alguém vai remontar essa mesa? Me explica, me explica Mas ali até tem uma mensagem pra mim, né Quem não souber montar, não dá palpite e não atrapalha a venda Então eu não posso falar nada, né Se eu não sei montar uma mesa assim Deve ser muito tecnológica, né Mas a próxima coisa que eles estão vendendo na internet É um boneco de neve desmontado Todas as coisas que são desmontadas A gente já viu que não é boa coisa, né Mas esse daqui é pior ainda Porque esse daqui o cara simplesmente colocou água dentro de um balde E colocou uma cenoura ali em cima Como é que alguém vai conseguir montar um boneco de neve desse jeito? Sendo que no Brasil o mínimo de grau que faz é, sei lá, uns 5 E pra congelar água precisa estar menos de zero E quem nunca vai conseguir montar esse boneco de neve? Esse é o meu amigo Xande Ele que encontrou esses produtos bizarros Ele disse que tinha algo pra falar comigo O que que é Xande? Cadres, o último produto é muito bizarro Eu te dou mil reais se você não rir com ele Caraca, deve ser alguma coisa muito bizarra mesmo Pra você apostar mil reais Mas a próxima coisa que as pessoas vendem na internet É a própria unha Que nojo disso Como é que alguém faz isso e vende a própria unha? Tirando o tamanho disso, dá quase um dedo inteiro Só que esse daqui, ele é um pouco diferente Porque ele é um leilão E pra quem não sabe, um leilão Você dá mais dinheiro e pode chegar a outra pessoa E dar mais dinheiro que você E aí levar o produto E uma curiosidade é que esse leilão Chegou a 9.999 dólares Quem que foi o louco que deu esse preço por uma unha? E só pra comparação Um dólar vale 5 reais Então, 9.999 dólares Vão valer 50 mil reais Agora o próximo é pra quem gosta de uma camiseta de marca Só que não tem tanto dinheiro Existem várias marcas por aí A Gucci, a Lacoste E até a Louis Vuitton Só que cada coisa disso daí Custa, sei lá, mais de mil reais Não é qualquer pessoa que vai conseguir comprar essas coisas Mas aí chegou esse cara com uma solução Ele tá vendendo uma camiseta da Lacoste Só que essa Lacoste aí tá um pouco diferente Esse jacaré Ele tá falando que vende camiseta da Lacoste original Com marca de alto relevo Por 150 reais E ele ainda reafirma É original Não damos garantia da integridade da camisa pós-lavagem Eu só acho que esse jacaré aí Vai sair na primeira lavagem Porque ele é um brinquedo que tá grudado por durex Na camiseta normal Essa camiseta o cara deve ter pagado uns 50 reais E colocou um brinquedo na frente E tá vendendo por 150 Mas agora é uma oportunidade imperdível Pra você que tá precisando de um volante Eu sei que normalmente os carros tem volantes diferentes Tem um que é esportivo Tem outros que são mais normais E tem uns todos nada a ver Só que esse daqui ele serve pra todos os carros Porque o cara nem sabe de que carro é esse Olha só o que tá escrito ali em cima Volante Não sei se é de Kombi, Fusca, Brasília ou Aerowheel Eu só fico tentando imaginar A pessoa que quer comprar um volante Pra Kombi dela ou pro Fusca Aí ela entra ali no site né Vamos ver se é do meu carro Pode ser do seu carro Pode ser de qualquer outro Não tem como saber Nem o próprio dono desse volante sabe Agora a próxima coisa é um item Que foi usado por um famoso Pelo menos é o que diz esse anúncio Porque aqui tá escrito fone que o Felipe Neto usou E isso daí só tá parecendo um fone normal né Até porque tá valendo 15 reais Até aqui na minha cidade um fone é mais caro Se o Felipe Neto tivesse usado isso daí mesmo Seria pelo menos um 100 E também teria uma prova né Que o Felipe Neto tá com algum fone Eu acho que isso daí o cara só fez Pra ganhar um dinheiro e enganar alguém Mas agora Agora chegou naquilo que você tava precisando Isso daqui eu tenho certeza que você vai comprar Porque o cara ele tá vendendo um tênis Olha ele Por enquanto tá tudo normal É um tênis vermelho Bonitão E o cara tá vendendo pelo preço de 19 reais Deve ser uma promoção do tênis né A gente imagina Tá barato É o problema É que o cara tá vendendo só o pé direito Como é que a pessoa vai usar só o pé direito do tênis Se o pé esquerdo ele vai andar com um chinelo e um tênis junto E pra piorar O cara ainda fala que isso daí é um produto novo Como é que é um produto novo se só tem um tênis Eu nunca vi uma caixa de sapato Só vi um tênis Isso é mentira O cara certeza que perdeu outro tênis E tá querendo vender esse daí Agora o próximo item que tá sendo vendido Ele anda pelos ares Ou também ele pode tá bem embaixo de mim Tipo nessa cadeira Porque esse cara aqui ele tá vendendo um drone Só que esse drone ele é um pouco diferente né Ele tá parecendo um pouco a parte de baixo de uma cadeira Mas segundo ele ele tá falando assim Vendo drone semi novo Por 20 reais Normalmente um drone desse é uns mil O cara tá vendendo só por 20 Se não tiver interesse não atrapalhe o negócio Obrigado Olha não é querendo atrapalhar o negócio não Mas um drone que eu saiba tem que ter a hélice E não rodinha Mas agora o próximo é pra fotos Só que não é pra tirar foto de você Ou pra você receber alguma foto bonita de algum artista Na verdade você vai tá comprando por 15 reais uma foto de um pé É isso daí mesmo Uma foto de um pé Você vai pagar 15 reais por uma foto de um pé Se alguém gosta tanto assim de pé Podia simplesmente vir aqui no Google e pesquisar pés Aí é só vir Google Imagem Pronto Olha o tanto de pé pra você ver de graça Mas agora tem algo que até faz sentido tá à venda Uma nota de um real Essa nota antigamente era fabricada Mas hoje em dia nem existe mais Ou seja ela é rara O preço justo pra ela talvez seria uns 5 reais né Já que antigamente ela valia um Conforme o tempo passou ela ganhou valor E hoje em dia deve tá valendo uns 5 reais né É só que segundo esse cara aqui A nota dele vale 20 mil reais Uma nota de um real Eu acho que esse cara aqui descobriu como ficar rico né Porque desse jeito eu vou vender minhas notas de 5 reais por um milhão Mas o melhor de tudo nem é isso O melhor é esse comentário aqui Fala amigo meu nome é Felipe Gostaria de saber se vem com um carro de brinde Abraço Pelo preço né Tem que vir com um carro pelo menos Só que aqui embaixo tem a resposta do vendedor Que tá tentando vender a nota por 20 mil reais Ele pega e responde assim Sim Uma caminhonete Algo mais Abraço Pelo menos o cara é brincalhão né Porque meu Deus Mas agora a gente chegou no último Será que eu vou rir e vou tá ganhando uns mil reais Se eu ganhar mil reais eu não consigo nem comprar uma nota de um real né Mas dá pra comprar algumas outras coisas muito melhores Mas vamos lá A última é a coisa mais bizarra de todos Pensa você nunca viu algo na sua vida e você quer vender nada É o que esse cara aqui fez Só que ele fez de um jeito criativo Porque ele tá vendendo por 35 mil reais Uma capa da invisibilidade Olha só a mão dele ali Como se a capa tivesse realmente na frente Ali embaixo ele ainda escreve assim Capa da invisibilidade Semi nova Possui alguns detalhes Vê na foto 2 E a foto 2 é literalmente a mesma coisa Não tem cor diferente É invisível em todas E pra você acreditar mais ainda No final ele ainda coloca assim Afinal trata-se de um item com mais de 328 anos É realmente essa capa aí é muito antiga hein Só que ninguém nunca ouviu falar nela É só esse cara aqui que tem Só ele que vende E é por simples 35 mil reais A única capa da invisibilidade que eu conheço É essa daqui que tá atrás de mim Porque com ela eu consigo tá na praia Consigo tá na torre Eiffel E consigo até tá no topo de um prédio Que medo É na verdade isso daqui não é capa de invisibilidade Coisa nenhuma Isso daqui é só um fundo verde E isso daí que vocês viram atrás de mim Foi tudo edição Capa de invisibilidade nem existe Ainda mais essa daqui Que o cara tá falando a mesma do Harry Potter Agora que eu percebi Eu ri um monte de vezes com essa capa da invisibilidade Agora eu não vou tá mais ganhando meus reais do meu amigo Mas pelo menos eu posso usar essa minha capa da invisibilidade E sumir Hoje eu vou tá vendo os vídeos mais vistos Das 10 pessoas que vocês mais assistem O último é impossível não rir Mas o décimo da lista é o Nathan por aí E o vídeo mais popular dele É um que ele tá em uma mega cama elástica Vou dar um play então E nossa que tamanho de cama elástica Ela é gigante Ele foi pular Mas veio alguém pra brigar com ele Tem que pagar Ele enganou o cara Ele mandou apontar pra um lado E foi pro outro Começou a pular Eu até um lendo o cara Nossa Ele sabe muito dar um mortal hein Ele é tão bom que o instrutor pediu pra ensinar ele Será que ele vai conseguir aprender de primeira? Ó ele foi Ele conseguiu Ele conseguiu de primeira dar um mortal Esse vídeo aqui é tão bom Que eu vou até deixar um like Mas esse foi só o primeiro Porque eu ainda vou ver o vídeo de todos esses youtubers Tem até um youtuber secreto Que fez o vídeo mais engraçado do mundo Mas o próximo da lista é o MrBeast E o vídeo mais visto do canal dele É esse daqui Ele tá ali com uma maçã Agora ele tá com uma espada O que que ele vai fazer? Ah é aquele truque de cortar maçã no meio Ele cortou o braço do amigo dele Isso não funcionou Não funcionou com a maçã né cara Porque olha só como ficou o amigo dele Mas o próximo youtuber que vocês mais assistem É o Problems Deixa eu vir aqui então Nos vídeos mais populares do canal dele E dá uma olhada O vídeo mais popular do canal dele é esse daqui Minecraft Mas tem o Mil Corações Deve ser impossível de morrer com esse daí Mas deixa eu entrar no vídeo Pra ver como ele é Eu coloquei Mil Corações no Minecraft E meu objetivo vai ser perder todos eles Tem um lá Eu acho que ele vai ficar até amanhã tentando Lago aqui Vamos ver se é um burro afogado Morreu até morro né véi Só vai demorar mil anos Eu acho que morrer na água não é uma boa escolha Ah tem uma lava ali Será que na lava ele morre? Tem mais dano Então daqui a pouco eu já devo morrer já Ah eu esqueci de falar Se eu não morrer em 20 segundos A minha vida toda recupera Meu Deus Isso acabou de ficar muito mais difícil Então eu tenho que achar um jeito de morrer de uma vez só Ah eu já sei véi Se eu construir uma torre até o limite máximo do jogo E cavar um buraco até a bedrock Não é possível que se eu pular disso aqui eu não morra véi Isso daí com certeza vai matar ele O negócio é tão alto que demora mó tempão pra chegar no chão Ah Eu não queria trapacear Mas eu vou ter que libertar ele Ah eu sabia Ele vai usar o zumbi mutante Quê? Baby zombie? Só o baby zombie que vai conseguir matar Ele morreu com o baby zombie Não faz nem sentido Mas o próximo da nossa lista é a Aninha O canal dela tem 6 milhões de inscritos E o vídeo mais popular do canal dela É esse daqui Comida de verdade versus comida de chiclete O que que é isso? Deixa eu entrar no vídeo pra ver Lari Você prefere a comida de verdade se deixe da bela Ou a comida de chiclete? Mara que ela escolha a de chiclete Porque a de verdade é uma minhoca Comida de chiclete Ai minhoca Ai que horror Aninha Aninha Você vai querer a comida de verdade Ou a comida chiclete? Nossa todas as comidas aí são horríveis Imagina comer pimenta A boca ia ficar ardendo até o outro dia É eu quero essa aqui Nem sei qual que é Comida de verdade Ai não Larissa Nossa Ela comeu a pimenta de verdade Isso deve ser muito ardido Se você quer a comida de verdade Ou o chicletinho Agora é um ovo de verdade Ou ovo de chiclete Eu acho que esse ovo aí tá cru Eu preferia muito mais o de chiclete Vamos de chiclete Eu sou chiclete Ai que que é isso? Era um ovo cru? Aham E o vez esse aqui Aninha Você vai querer comida de verdade Ou comida de chiclete? Pela primeira vez é muito melhor o de verdade Ah eu quero chiclete dessa vez Você escolheu chiclete na única que era boa Chiclete? Aham Aqui Você perdeu um pulgão Vem até com que te junte Aninha De verdade Ou chiclete? Ah esse é melhor o de verdade também Ah eu quero de verdade Dessa vez Agora o quinto da lista É o Lucas Pevidor Eu não sei se eu sempre falo o nome dele Desculpa Mas o vídeo mais visto do canal dele É esse Troquei o refrigerante da minha mãe por pimenta Eu tô percebendo que todos os youtubers gostam de comer pimenta né? Então deixa eu dar um play aqui E pelo visto ele tá fazendo Aquele desafio com a mãe Pra ela adivinhar o sabor do refrigerante Só que ele vai pegar e trocar ali por pimenta Tá Primeiro a criancinha Ela foi ali no refri da coca E coca acertou É coca de café Mas ela tinha acertado Agora é fanta É coca Refrigio de uva Refrigio de uva pode ser uns 50 né? Mas tá bom Coca Repetiu a coca de novo? Ah Sprite Sprite Ó essa criancinha é boa Ah agora é a mãe Fanta Que gostosa Fanta Fantinha Fanta Coca Sprite não tem nada a ver com gosto de coca O cara já tá chegando ali pra trocar a pimenta Sprite 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 É Sprite Olha ele tá colocando a pimenta ali e a mulher não viu Isso de lá Suquita Meu Deus era a Fanta Vamos ver agora a pimenta Olha ela bebeu e Eu acho que desse refri Ela não gostou muito não Agora o próximo canal é do Enaldinho E o vídeo mais visto dele Você pode pensar que é esse daqui Que é o da música do Zap Mas não é Ele tem 45 milhões de visualizações Mas o vídeo mais visto É esse outro Que é o desafio do plástico Vou abrir ele pra ver o que ele tá fazendo nesse vídeo Tem uma pessoa ali embaixo e Ele tá jogando coisas em cima do plástico A pessoa que tá deitada Deve parecer que aquilo vai cair na cara dela Dá muito medo Mas agora é essa menina Sim ou não Ela falou sim Caiu umas canetas Agora é pimenta Nossa Se isso caísse na cara Meu Deus O cara falou sim de novo E água 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 Vai escorrer na cara dele Mesmo tendo plástico Nossa Tá com um ovo Se esse ovo quebra na cara dela Ela ia ficar amarela Agora é umas balinhas Que ele vai jogar em cima Nossa Caiu até em cima da roupa dele E agora A quarta posição É a do Olinato Ou Olinato Não sei Mas o vídeo mais visto do canal dele Também não é esse daqui Que você pode tá pensando o que é Mas o vídeo mais visto do canal dele É esse daqui Quando o seu irmão pega a visão Eu não entendi esse título Mas deixa eu abrir Pra entender melhor Que isso Que olho é esse Meu Deus do céu Olinato Como que ele consegue fazer isso com o olho Não sei Pergunta pra ele ué Ué Eu só consigo É tipo um super poder Exatamente Para de enganar o moleque mano Isso aí é edição Ah Não mano É edição não Ah mano para Eu sabia que era verdade Como é que alguém ia mexer o olho assim De verdade Eu acho que é mentira Que Como é que ele tá mexendo Eu Caraca Será que eu Como que tu faz essa Não Até ele tá sabendo mexer Peguei a visão Agora eu entendi esse título Peguei a visão Eu que não quero ficar tentando fazer isso Vai que eu faço e nunca mais alto ao normal Mas agora A terceira pessoa da lista Eu vou dar uma dica É uma pessoa que usa a construção pronta É o Atos É o Atos Eu até podia pular ele né Mas ele é o terceiro canal que vocês mais assistem Então eu vou ter que ver o vídeo mais visto dele Deixa eu entrar aqui em populares E o vídeo mais visto dele é comigo Tomara que não seja ele usando construção pronta pra me trollar Porque se for eu vou dar um dislike Deixa eu abrir o vídeo aqui Que o título é assim que eu achei que seria teu irmão Como assim teu irmão? Deixa eu ver Eu virei irmão do meu amigo Cadres Eu achei que ia ser assim Nossa Atos você é muito legal Até parece né Que eu ia chamar ele de legal Ele só me trola Mas na realidade foi assim Cadres cadê meu lobo? Eu tô com fome Para de usar a construção pronta Ah eu vou te explodir com TNT Para de me roubar Cadê o papel higiênico? Cadres vem me limpar Eu não Ah vai me limpar sim Mãe eu coloquei fogo no meu irmão Olha ele tá pegando fogo Ah eu não gosto do Atos por causa disso Ele trola trola e trola de novo E o pior de tudo é que ele fala que eu uso a construção pronta Quem usa é ele Eu vou dar um dislike nesse vídeo Porque isso daqui é uma mentira Isso não é mentira A parte que eu não vou levar papel higiênico pra ele Mas a segunda pessoa que vocês mais assistem é o Jojinato E se eu vier aqui ele tem bastante vídeo com muita visualização Ali isso tem 31 milhões, 36 milhões, 57 milhões Mas o vídeo mais visto não tá nem perto disso Porque o vídeo mais visto é esse daqui com 127 milhões É quase metade do Brasil inteiro Mas deixa eu ver aqui o que ele fez nesse vídeo pra tanta gente assistir Eu puxando a pelinha da unha Tá ele tá puxando Meu Deus ele tá puxando muito Como que ele tá puxando tanto assim? Tá saindo até pelo braço Meu Deus aonde que isso vai acabar? Chegou o irmão dele e... Meu Deus Ele já não tem mais pele O pior é que parece mesmo que isso vai acontecer Às vezes a gente puxa a pelinha e ela não acaba nunca E diferente do vídeo do Atos Esse daqui eu gostei Esse daqui eu vou dar like Mas agora a gente chegou no youtuber secreto E eu vou revelar o rosto dele agora pra vocês Esse daqui é o rosto dele Mas ele não é o Homem-Aranha de verdade não Esse daqui é o youtuber O nome dele é Spider Slack Acho que é assim que fala Ele gosta de se vestir de Homem-Aranha E fazer uns vídeos meio doidos Tipo esse daí que tem um menininho batendo na cabeça dele Enquanto ele toca a guitarra Só que ele pegou uma guitarra de verdade Ele quebrou a guitarra na cabeça do Homem-Aranha Isso deve ter doído Mas esse ainda não é o vídeo mais visto dele Porque o vídeo mais visto vem agora Se eu vier aqui nos vídeos mais populares A gente consegue ver que tem vídeo de 123 milhões 147 milhões 212 milhões E até 213 milhões Mas adivinha Nenhum desses vídeos é o mais visto do canal dele Porque o vídeo mais visto do canal dele É esse daqui De 351 milhões E se no último já era metade da população do Brasil Esse daqui é muito mais do que a população do Brasil inteira Muita gente que assistiu esse vídeo Provavelmente até você já assistiu alguma vez Mas deixa eu vir aqui e clicar nele Pra gente assistir ele juntos Olha o cara tá puxando ali o zíper pra cima Pra fechar a fantasia né Não O zíper Ele nunca mais vai conseguir tirar aquela fantasia na vida Olha isso Ele ficou desesperado Mas agora é tarde né Já era Vai ter que vestir essa roupa pro resto da vida Mas esses são os canais que vocês mais assistem E sendo sincero Tirando do Atos Eu gostei de todos E se você também gostou Me segue lá no Instagram E me manda uma mensagem Falando que canal que você mais assiste O link tá aí embaixo